Se liga, é só a galera, aqui que fala Leôncio, estamos aqui para mais um vídeo E hoje eu estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo sobre notícias de Fortnite Mas antes de tudo, se você não for inscrito, se inscreva Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Dá aquele like aí, maroto, muita gente assiste os vídeos, mas nem todo mundo deixa o like E se você deixar o like, você vai estar ajudando muito o canal a crescer, certo? Comentário maroto, ative o sininho das notificações também Não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais, arroba o senhor Leôncio Página do Facebook, tudo, tudo se encontra aqui na descrição Incluindo o nosso grupo do Facebook E não se esquece de me apoiar na loja, senhor Leôncio, minha tag de criador Você coloca lá, apoiar o criador senhor Leôncio E em qualquer compra você não vai estar gastando nada mais por isso Vai estar ajudando o canal e boatos aí que se você apoia, você ganha a partida A próxima partida que você joga, você ganha automaticamente É incrível, é um negócio incrível que acontece Vamos para o vídeo Recentemente vazou aí um novo modelo 3D do Pico Polar Como vai ficar após das rachaduras Ele está com mais rachaduras no prop dele Está bem insano E eu estou achando que o Pico Polar não passa da 9ª temporada Até a 10ª, adeus Pico Polar Certeza Mas o que vocês acham? Também vazaram o evento que vai acontecer no sábado Está escrito Event Flag On Vaulting Countdown Tipo, contagem regressiva Começou uma contagem regressiva para o evento que vai acontecer sábado Algumas pessoas estão estipulando que vai acontecer entre 2 horas da tarde e 5 horas da tarde Então entre 2 e 5, fiquem de olho aí no Twitter, no canal, em vários lugares Eu vou recomendar um canal aqui que vai fazer a cobertura do evento Porque eu não vou estar possível, não vai ser possível estar fazendo live com vocês e etc O canal do Fantasy vai estar aqui no card aqui em cima E aqui na descrição também, vocês dão uma olhadinha Ele vai estar fazendo a cobertura do evento lá E obrigado Fantasy por isso O ForteTory conseguiu vazar no Twitter Como vai ficar mais ou menos o evento do vulcão E como vai ficar a fumaça de forma definitiva e atualizada Como vocês estão vendo aí nessas imagens aí na tela E também no vídeo aí no fundo Mais ou menos assim que vai ficar o vulcão É bem insano Mas eu creio que depois que esse vulcão ativar Causar todas as rachaduras e todas as catástrofes Na temporada que vem Aquela lava que já está ali no chão Vai estar seca, vai ter petrificado já Aquela ali do lado do vulcão E a de dentro do vulcão também O vulcão vai entrar em inatividade, certeza Também foi achado no jogo Um capacete que aparentemente vai fazer parte desse evento também Parece um capacete de ninja ou algo do tipo Talvez seja a primeira skin da próxima temporada Eu acho que é Eu gostaria de saber com vocês o que vocês acham que é E o que vocês acham que significa esse capacete E por último aqui O Donald Mustard mudou Novamente a localização Dele no Twitter Toda vez que ele muda a localização A gente sabe que vai acontecer alguma coisa E ele colocou a localização dele no Twitter assim The Gateway Tipo os portões ou o portão Ou algo do tipo Que com certeza é no Lago do Saki Então fiquem de olho O evento vai começar Tá vindo aí E eu quero saber as opiniões de vocês O que vocês acham Também hoje Dia 3 de 5 Saiu aí Os eventos de prorrogação Já tem os dois primeiros desafios de prorrogação aí O primeiro é você ficar entre Você pegar 10 moedas do modo criativo Nos mapas criativos Então é bem fácil Você entra no mapa criativo E pega algumas moedas lá E o segundo É você ficar entre os 10 melhores esquadrões Com amigos Correto? Concluindo todos os desafios Overtime No caso prorrogação Você vai liberar 3 estilos desbloqueáveis Do seu passe de batalha Correto? Então gente Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo vídeo E acerte a skin Eu fui e tchau Transcrição e Legendas por Quintal